Olá, bem-vindos ao nosso programa. Hoje você vai conhecer a história de Jorge, que acredita que seu esforço no bem alterou um acontecimento trágico previsto para acontecer nessa vida. Carlos Fernando diz que uma doença de caos inexplicável teria origem em uma vida passada. Eu sei que o normal dessa gama GT é no máximo 40. E a minha taxa, independente do que eu faça, dá a gama GT, dá 160. Descubra também por que a mediunidade surge na vida das pessoas. Eu comecei a descobrir de fato o que estava acontecendo depois que eu comecei a fazer o estudo da mediunidade. Em um tratamento de regressão, Jorge Monforte descobriu erros cometidos em outra vida. Ele acreditava que, como forma de resgatar esses erros, um acontecimento trágico estaria programado para sua vida atual. No entanto, descobertas recentes o fizeram perceber que a misericórdia divina e o esforço no bem fariam essa história tomar um outro rumo. Confira. Você vê que a voz, de vez em quando, fica um pouquinho rouca. Mas teve uma época que estava totalmente rouca. E foi marcado... O médico falou, só tem jeito com a cirurgia. E eu marquei a cirurgia. No dia da cirurgia, antes de ir para a sala de cirurgia, eu levei o pensamento a Deus e falei para ele, olha, seja feita a sua vontade. O que tiver que ser, eu tenho certeza que vai ser. E o médico não conseguiu me operar. Ele não conseguiu entubar. Depois da cirurgia, alguns dias depois comentando que o médico não conseguiu o problema, eu descobri que esse médico já tinha operado outras pessoas que ficaram com sequelas que não estavam conseguindo ser revertidas. Eu já fiz alguns tratamentos para a saúde de regressão e eu pude saber alguma parte do passado nesse tratamento. Eu tive uma encarnação que eu suicidei. E isso causou algumas lesões no perispírito, que refletiria nessa encarnação. Por causa desse suicídio que eu não tinha no ouvido, hoje eu não escuto no ouvido esquerdo. Mas a sequela não seria só essa. Eu ia perder a visão do olho esquerdo e ia perder a voz. Mas também era uma coisa que estava programada para essa encarnação. Quando você está, como você é espírita e tem seu corpo espiritual, fica registrado em seu corpo as suas dificuldades, as suas dívidas encarnatórias, as doenças. A parte mental fica registrada ali. E para você tirar essa energia negativa do seu corpo espiritual, através de provas, esse é o trabalho da reencarnação. Você tem que vivenciar momentos para retirar essas energias negativas que estão em você. Aqui minha tia, irmã da minha mãe. Aqui minha tia também. Prazer, tudo bom? Prazer. É o Jorge. Você está colocando a família toda para trabalhar na cozinha? É, viu só o que fez? Isso. Diz que essas toquinhas é para não cair o cabelo, não é isso? É, para cair o cabelo. O meu eu só souberto ter usado quando era novo. Ah, tá bom, Jorge. Agora já não adianta mais, né? Fala nada, não, para te respeitar. Abraço. A casa espírita tem a finalidade de ajudar a sociedade a repensar a maneira de viver. Através do conhecimento, através das mensagens do Cristo, de maneira que as pessoas consigam entendê-la, para conseguir uma sociedade que viva mais em paz, que seja menos violento, que pense mais no seu próximo ano. Como eu fiquei nove anos trabalhando na área de facilitador, dando aula, dando aula aqui no centro, isso teve um peso. Se tua voz está sendo útil para fazer o bem, não tem sentido você perdê-la. Se tua visão está sendo útil para fazer vídeos, ajudar as pessoas, não tem sentido você perder. Então foi possível uma reprogramação para essa encarnação. Nós temos que acertar todos os nossos débitos, todos. Nada fica em vão. Tudo é acertado. Essa é a lei de Deus. Quando nós vamos encarnar, nós já temos a nossa linha de vida já pré-estabelecida. Mas nós podemos mudar esta linha como? Fazendo boas ações. Quando você esquece um pouco de você e se doa ao próximo, nesse momento, Deus está muito agradecido por essa situação, por essa atuação sua. Por quê? Você está esquecendo de você um pouco e lembrando do próximo. Quando você retorna a si, após ajudar este próximo, você está muito melhor e confortável. Ali, para mim, foi o momento da mudança da programação. Até ali, eu estava no local certo, com o médico certo. Só que quando foi permitido não perder a voz, não foi possível fazer a cirurgia. E isso alterou por completo. E hoje, a maior parte do tempo, a fala é normal. Sem problema nenhum com a voz. Imagina um pai que não dá uma segunda chance ao filho. Seria muito ruim isso. Imagina Deus não dar uma segunda chance a mim, a você, a quem quer que seja. Então, a reencarnação, essa dádiva de Deus, é para isso. Para nós nos renovarmos constantemente. E muitas vezes as pessoas falam, a pessoa faz regressão, lembra que foi rainha. Geralmente, a pessoa faz regressão para procurar tratar um problema. A maior parte do nosso problema, nós adquirimos quando temos o poder na mão. Nas encarnações humildes, geralmente, a gente não cria grandes dívidas. Nossas dívidas vêm quando a gente tem um poder. Porque aí, quem te abusa dele, prejudica os outros. E criamos, cobramos para nós mesmos, para várias encarnações serem resolvidas. Tudo existe um porquê. Tudo existe uma história lá atrás. Ora, ficar me culpando, isso não leva a lugar algum. Nós temos que acreditar que a partir daquele momento em diante, nós podemos fazer a diferença. Aproveita o momento igual de sofrimento, se resigna, faz um treinamento à paciência. E aguarda que as coisas vão ser melhores. Nada é para sempre. Quando a gente procura aprender por conta própria, o pai não precisa colocar de castigo. Então, a vida é mais fácil. A gente sofre menos. A gente começa... Quando a gente tem dificuldade de superar alguma lição, muitas vezes a vida vem de maneira mais dura, para a gente passar naquilo ali. Há um professor que cobra muitas vezes mais severamente, para que a gente possa evoluir. Nós não nascemos para sofrer. Nascemos para ser felizes. Se sofremos, porque escolhemos caminhos errados. Se a gente escolher os caminhos certos, a vida da gente sempre vai muito tranquila. Carlos Fernando tem uma doença de origem inexplicável. Ele questiona se atos de vidas passadas poderiam ser a causa da doença na vida atual. Confira a seguir. Desde pequenininho, eu tinha uns sonhos totalmente estapafúrdios, né? Para uma criança, assim. E eles eram muito recorrentes. Até a minha adolescência, até hoje em dia, às vezes eu tenho esses sonhos. De que me vejo, às vezes, uma pessoa falando comigo como um sonho. Uma pessoa que eu não conheço. Falando, mas muito amiga. Nesses sonhos e tal, eu me vejo desde criança como uma espécie de monge. Às vezes um cavaleiro. Quando a gente está dormindo, o Espiritismo, ele coloca, né? A codificação coloca que você estaria, você está, na verdade, em repouso do corpo físico, mas o Espírito está atuando. O Espírito não para. Então, se ele está no repouso, se o corpo está no momento de repouso, o Espírito está no plano espiritual, trabalhando, recebendo informações, né? De acordo com o seu grau evolutivo, né? Pode estar numa colônia espiritual, atuando como um trabalhador, ou pode estar nos planos inferiores. Depende do grau de vibração. Então, ele pode ter sido conduzido para lá. E ali pode ter sido feito um processo de regressão, né? Onde ele resgata informações que seriam interessantes, necessárias para a caminhada dele, para a evolução dele, enquanto Espírito. Aqueles sonhos que eu tinha lá, Parará, uma das coisas que os meus monges faziam era beber bastante. Porque eu sempre tive muita dor de cá, como se fosse uma ressaca mesmo. Eu lembro que um ano novo, tinha um espumante de vinho tinto chamado Michelon, deixa eu tomar um gole disso, nossa, eu fiquei muito mal, né? E só há cinco anos, mais ou menos, eu descobri que eu tenho uma alteração no fígado, assim, que não se sabe muito porquê, assim. Eu tenho uma taxa de fígado, que é uma taxa que, se eu não me engano, chama gama GT. Sei que o normal dessa gama GT é no máximo 40, né? E a minha taxa, independente do que eu faça, dá a gama GT, dá 160. É engraçado pensar nisso, nossa, será que tem alguma ligação? Será que se existem essas coisas de várias vidas, será que você bebe muito numa vida e na outra você continua bêbado? Mas várias doenças, como a asma, por exemplo, vários depoimentos de psicografias, de espíritos, né? mostram que, muitas vezes, uma asma, um problema cardíaco, né? Tem a ver com, pra não dizer todas as vezes, né? Tem a ver com débitos passados. A primeira vez que o médico viu, falou, olha, Carlos, você tá muito bem e tal, porque você não come gordura, mas tem que parar de beber. Aí eu disse, doutor, acredite, eu não bebo nenhuma gota. Vamos falar agora dessa capacidade de comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Por que a mediunidade surge na vida das pessoas? Como a mediunidade surge? Como ela desperta no ser? Como que são os chamados das pessoas para a moralização, para as suas responsabilidades, para os tesouros da vida espiritual? Eu lembro que, numa quarta-feira de cinzas, eu saí e comecei a passar meio mal no meio da rua. Eu senti que tinha um... alguém me seguindo. Eu comecei a tremer, a minha respiração começou a ficar ofegante. e eu comecei a ir atrás do meu padrinho para conversar com ele, dizer que eu não estava passando muito bem. E aí teve uma hora que eu não consegui mais, eu precisei ligar para ele. E eu falei, eu preciso muito da sua ajuda. Eu só sei que... meio que tive um apagão total. Quando eles chegaram, eles me levaram para dentro do carro. Ele estava com outros amigos nossos. Eu estava totalmente desequilibrado, me debatendo dentro do carro. E havia um gosto terrível, parecia veneno, não sei, na garganta, na boca. E essa foi a primeira vez que eu tive uma manifestação participando de uma outra religião. A minha caminhada espírita começou devido a alguns desequilíbrios espirituais. E a partir de então, eu comecei a ter algumas dificuldades. Alguns amigos começaram a ter que estar mais frequentes na oração comigo devido a esse desequilíbrio. Então, mediunidade, essa luz prometida pelo profeta Joel do Antigo Testamento, que se espalharia sobre toda a carne. É o dom que Paulo falava. Então, a gente tem os fenômenos mediúnicos também na Bíblia. Então, a mediunidade é essa faculdade, essa possibilidade que se abre para a comunicabilidade com os espíritos. Essa faculdade é uma faculdade normal e inerente ao homem. Kardec coloca, e os espíritos da codificação colocam, que todos seriam mais ou menos médiuns, porque todos nós temos essa sensibilidade. Mas médiuns mesmos só são quem tem um caráter latente. Então, médium, no sentido estrito, é essa pessoa que tem essa sensibilidade, essa possibilidade de se comunicar constantemente com os espíritos. E aí, as pessoas tinham que tentar me acalmar, faziam uma expulsão, porque na linguagem da religião que eu frequentava não são considerados espíritos que necessitam de ajuda, mas sim como demônios. Os espíritos são os homens que desencarnaram ou que estão no plano espiritual. Muitas das pessoas os veem como demônios ou como indesejados, porque, na verdade, algumas dessas pessoas, pela sua índole, pela sua moral, elas tentam impor a sua vontade ou aquilo que desejam a um encarnado. Então, quando Jesus fazia, por exemplo, a expulsão de um demônio, na verdade, ele estava ali colocando um espírito ou alertando esse espírito sobre o proceder incorreto dele. Então, era o afastamento. Agora, esse afastamento, ele precisa ser, quando bem compreendido, e é o que ocorre na doutrina espírita, com amor. Como é que você expulsa alguém que também precisa de ajuda? Então, a doutrina espírita, através da comunicabilidade, orienta este ser que está perturbando, em vez de simplesmente expulsá-lo sem orientação alguma e sem dar um suporte. Porque há esse suporte do lado espiritual também. Há uma equipe toda de espíritos preparados a receber, a orientar e a tratar. Anos depois, eu tive a oportunidade de conhecer o Carlos, que começou a me apresentar a outras religiões. E, até então, não acontecia mais nada. Eu estava com os ânimos mais calmos, até que a gente começou a visitar as casas espíritas. foi quando eu conheci o lar da Santíssima Trindade, através de uma amiga. Então, ela nos indicou o Santíssima Trindade e, a partir daí, Carlos e eu começamos a frequentar a casa. E eu comecei a aceitar, de fato, porque eu já tinha percebido que existe alguma coisa no plano espiritual que nos influencia, o tempo inteiro nos cerca. eu comecei a descobrir, de fato, o que estava acontecendo depois que eu comecei a fazer o estudo da mediunidade. A questão 459 do Livro dos Espíritos pergunta se os Espíritos influenciam em nossas vidas. E a resposta é muito mais do que supomos, a tal ponto que são eles que vos dirigem. Quando a pessoa, digamos assim, encarnada, não precisa mais passar, sofrer aquele assédio, ela recebe orientação, ela recebe o tratamento e ela acaba, por si mesma, também se protegendo desse assédio da espiritualidade, digamos, inferior ou, digamos, como muitos dizem, desses demônios, que, infelizmente, são nossos irmãos desatentos, desprevenidos e que estão gerando, consequentemente, débitos para eles. Eu comecei a devorar os livros para estudar um pouco a mediunidade. A partir dos estudos da doutrina, os estudos através dos livros do Chico, do Manuel Flamengo de Miranda, que foi que comecei a me entender mais. Então, muitos, às vezes, chegam aos centros espíritas sem necessariamente serem espíritas por sentirem, verem, terem impressões, terem sensações. No caso do Bruno, ele foi, depois de toda essa orientação, de todo esse processo, ele acabou numa reunião mediúnica, trabalhando como médium e verificando que todas aquelas impressões, aquelas sensações que ele sentia, na verdade, era uma mediunidade que estava despertando e que estava aflorando. Para ser mais equilibrado espiritualmente, eu precisava mudar de postura. não tem como mais continuar num caminho errado, fazendo bagunça, a não cuidar mais da saúde. Se eu persisto no caminho da porta larga, é tudo muito mais fácil. Mas se eu continuo pela porta estreita, o caminho, ele pode ser até mais árduo, mais difícil. mas a gente percebe que lá no fundo, o mérito é maior, a gratificação é maior. Eu quero evitar algum desconforto, eu me evangelizo. Eu me doutrino, eu me aprimoro de acordo com aquilo que Jesus nos diz. Amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. Então, é uma orientação evangélica para que a pessoa busque também se melhorar, porque essas influências irão diminuir, esse equilíbrio virá, e assim, você se equilibra, e um ser equilibrado se protege de distúrbios. Ele se protege de receber esse assédio, às vezes, de entidades inferiores. E ele, além do mais, quanto mais equilibrado e moralizado é a pessoa, ele se coloca disponível ao trabalho de caridade em prol do próximo. Nosso programa fica por aqui. Entre em contato conosco pelas nossas redes sociais. Muita paz no seu coração e até a próxima. Olá, seja bem-vindo. Hoje você vai conhecer a história de Maria Amélia, que reconhece no seu neto a reencarnação de seu irmão. Vai se emocionar com o trabalho de voluntários no mar de goles. Mestres da arte, promovem para colher, para...